Oi pessoal, tudo bem? Na aula passada eu falei um pouco para vocês sobre como caracterizar um sinal acústico a partir de suas propriedades temporais. Então a gente viu, por exemplo, como se medem a duração de notas, a duração do canto, intervalos silenciosos entre notas, então essas são todas características temporais que caracterizam um sinal sonoro. Hoje eu vou falar para vocês sobre como utilizar o Raven para fazer medidas de variáveis espectrais. Então a gente vai tentar caracterizar um sinal sonoro através de como a energia sonora está distribuída em diferentes faixas de frequência. Então a gente está interessado em saber como que essa energia está distribuída no eixo y de um espectrograma. Eu vou utilizar aqui o mesmo exemplo da aula passada que a gente usou para obter variáveis temporais. Então a gente lembra que o primeiro exemplo era esse canto de um sapinho que é um canto longo com a emissão de uma nota bem simples de forma quase contínua, em séries bem longas. Então eu vou ampliar só um pouquinho aqui os dois gráficos para a gente recordar como que esse som parece para a gente. Ok? Então são notas idênticas, repetidas continuamente, separadas por intervalos de tempo bem regulares. Hoje a gente então vai tentar caracterizar como que a energia sonora está distribuída nesse espaço aqui de frequências, no eixo y aqui do espectrograma. Eu vou ampliar um pouquinho só o zoom. Já do espectrograma a gente consegue identificar algumas características desse som. O Raven, ele tem em todos os gráficos dele, duas réguas que estão escondidas nos eixos y e x. Essas réguas são essas barras violetas ou rosas que estão aqui e que a gente pode mover ao longo do gráfico. Então se eu estou interessado em saber um ponto no tempo, eu posso mover essa barra aqui vertical. E se eu estou interessado em saber um valor de frequência, eu posso mover essa barra horizontal. A gente vê que aqui, ao longo dos valores do eixo y, o valor na ponta da barra muda. Então eu posso ver o valor instantâneo daquela frequência. Então, por exemplo, eu posso estar interessado em saber aproximadamente onde está a frequência fundamental desse som. Então a frequência fundamental, que corresponde ao primeiro harmônico, está aproximadamente em 1.49, 1.5 kHz. Eu posso estar interessado em saber aproximadamente qual é a frequência dominante desse som. Então eu vou aqui para a frequência que é emitida em maior intensidade. A gente sabe que essa escala de cinza aqui representa as frequências que são emitidas com maior energia, em tons mais escuros e o silêncio em tons claros. Então a gente sabe que a frequência dominante deve estar em algum lugar por aqui, mais ou menos em torno de 2.9, 3 kHz. Mas essas são medidas aproximadas. Como eu falei na aula passada, a gente nunca utiliza o espectrograma para fazer medidas de variáveis quantitativas do som. A gente nunca realiza essas medidas no espectrograma. Ele é uma representação visual do som. É algo que a gente usa para apresentar o som, a estrutura dele, como ele é. Mas a gente não realiza medidas de propriedades temporais ou espectrais sobre esse gráfico. O Raven, ele tem duas opções de análise de variáveis espectrais. A primeira delas é esse gráfico, está aqui nesse botão que mostra um gráfico azulzinho, que é o Spectrogram Slice View. Slice é uma fatia, né? Então ele vai criar um espectrograma, ou na verdade um gráfico que a gente chama de Power Spectrum, para um ponto no tempo. Então isso serve para você, se você está interessado em saber qual é o espectro de frequências, como a energia sonora está distribuída entre as diferentes faixas de frequência em um ponto no tempo. Então isso serve para sons muito curtos, por exemplo, que teriam a duração aproximada da largura de uma barrinha dessas. Aqui a gente tem uma duração já de alguns milissegundos, então essa não seria a opção de escolha para a gente. Eu mostrei para vocês também que o Raven funciona com um sistema de janelas de seleção, de seleções. A gente pode criar várias seleções correspondendo a pedaços ou fragmentos de interesse que a gente tem em uma gravação. Então a gente pode selecionar partes da gravação de um som e pedir para o Raven calcular um Power Spectrum dessa seção, que normalmente é o que a gente está interessado. Então eu vou pedir para o programa mostrar o oscilograma de novo. Como eu falei, para delimitar elementos, como intervalos silenciosos ou notas, a gente sempre usa o oscilograma waveform, esse gráfico superior, porque é muito difícil estabelecer os limites de começo e de fim de uma nota ou de um elemento de um som pelo espectrograma, por causa dessa escala de cinza. Então eu sempre vou usar esse gráfico superior, que é o oscilograma. Eu vou selecionar o gráfico, eu vou aumentar um pouco a escala, o zoom sobre ele, para fazer seleções mais precisas. E eu vou selecionar. Vamos começar pela nota. Eu tenho interesse então em caracterizar essa nota, tanto temporalmente, como a gente viu na aula passada, como espectralmente. Então eu quero obter variáveis temporais e espectrais a partir dessa nota. Eu faço então uma seleção, uma nova seleção, e clico no botão Enter. Então essa seleção foi comprometida, como a gente viu na aula passada. Eu posso clicar novamente nesse gráfico, ele vai criar uma seção 2. Aqui, como eu mostrei para vocês, aqui embaixo tem a Selection Table, a tabela de seleção. E a gente ainda precisa, se vocês lembram, colocar as variáveis, inserir aqui as variáveis que eu tenho interesse em obter a partir dessas seleções. Vamos só apagar essas duas seleções e trabalhar, por enquanto, só na nota 1, que é mostrada no intervalo 1, na seleção 1. Então eu vou aqui em View, Clear All Selection Borders, só para a gente começar com a nota. Então eu crio a seção 1. Vamos colocar algumas variáveis de interesse. Então eu vou no menu View, Choose Measurements. A gente começa selecionando Delta Time, que a gente tem interesse na duração da nota. Vamos fazer tudo de uma vez agora, variáveis temporais e espectrais. Então eu já coloco o Delta Time ali. Eu posso escolher uma variável que sempre é escolhida, é a Max Frequency, que é a frequência de pico ou frequência dominante. Para evitar também confusões, tem um outro parâmetro que é chamado de Peak Frequency. Eles têm algumas diferenças bem sutis no cálculo, mas basicamente, se o som for bastante simples, eles vão dar o mesmo valor. Então, Delta Time, Max Frequency. É possível também estimar a largura de banda, que seria essa diferença entre a frequência mais alta e a frequência mais baixa de um elemento, de um som. Então, para isso, a gente seleciona as variáveis Frequency, 5%, e Frequency, 95%. E também a gente pode escolher a Bandwidth, 90%. Então, essas três variáveis. Frequency, 5%, Frequency, 95% e Bandwidth, 90%. Então, isso vai caracterizar o espaço de frequência ocupado por esse elemento, por esse som. Essas três variáveis. Ok? Eu vi aqui que a Selection Table, ela foi atualizada. E eu tenho imediatamente todos os valores referentes a essa nota. todos os valores que eu pedi para serem caracterizados. Então, eu tenho a duração da nota, 0.043. A frequência máxima da nota, então, dentro desse intervalo aqui de frequências, dentro desse intervalo aqui, e dessa duração, a frequência que soa com mais intensidade, a frequência que tem mais energia sonora, é essa frequência aqui de 2.928 Hz. A frequência mais alta, então, o limite superior, baseado na energia sonora, o limite superior, estaria aqui em 2.75, 2.75, 756, desculpa, Hz. E a frequência, desculpa, eu troquei aqui. Então, a frequência mais baixa, estaria em 2.75, 6, kHz, ou 2.756 Hz. E a frequência mais alta, estaria em 3.100 Hz. Esses seriam os limites superior, inferior, aqui da nota. Então, se eu quiser conferir esses valores, eu posso usar aqui a réguazinha, para ver onde está, por exemplo, 2.756 Hz. Então, 2.700, mais ou menos por aqui, tá? Então, esse é o limite inferior da nota, e 3.100 Hz, mais ou menos isso aqui. Isso significa que 90% da energia acústica desse intervalo de tempo, tá? tá? Tá concentrada nessa faixa entre esses dois limites, tá? E isso, a largura, então, que, a largura de banda, né, a largura do espaço de frequência, que esse elemento aqui ocupa, que esse elemento é caracterizado por conter 90% da energia desse som, essa largura é de 344 Hz, tá? É a diferença entre a frequência mais alta e a frequência mais baixa desse som, tá? Aqui ele criou uma seleçãozinha 2, que não era para criar, mas tudo bem. Tá bom? Então, a gente tem esses valores aqui. Essas opções, para caracterizar essas variáveis espectrais, né, a frequência dominante, ou a frequência máxima, ou de pico de um som, e os limites de um elemento do som, no caso aqui, os limites de uma nota, eles são baseados, então, como eu falei, na porcentagem de energia sonora que é contida em determinado elemento dentro de uma sessão, né? Isso é feito de forma automática, então, isso é muito bom para sons bem simples como esse que eu mostrei aqui. Mas quando a gente tem uma estrutura harmônica mais complexa, então, imagina que esses harmônicos tivessem uma quantidade de energia muito similar a esse segundo harmônico, tá? Então, ficaria um pouco mais confuso fazer esse tipo de medida de forma automatizada como o programa faz, baseado na distribuição da energia acústica. Então, uma forma de fazer isso, de um jeito mais rigoroso é a gente fazer isso manualmente. É mais trabalhoso, ocupa mais tempo da gente, mas eu prefiro, porque, inclusive, usando essas medidas de forma automatizada, né? Baseado na porcentagem de energia sonora, se houver, por exemplo, ruído de fundo atrás dessa nota, então, algo que esteja soando, no mesmo espaço de tempo que a nota, isso também vai ser computado como energia sonora e vai ter efeitos, então, na estimativa desses valores, tá? Então, eu prefiro fazer esse tipo de medida de forma mais manual, analógica, né? Analógica bem entre aspas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço isso. Eu vou apagar essa tabela e a gente vai recomeçar a análise de outra forma, tá? Então, View, Clear All Selection Boarders, vou apagar todas as seleções, todos os valores, vocês viram aqui que a tabela foi atualizada e eu vou refazer a seleção 1, tá? A mesma nota e trabalhar em cima de um gráfico que chama Power Spectrum, né? Eu vou pedir, então, para ser criado um Power Spectrum que aqui no Raven chama Selection Spectrum View, tá? A gente vai pedir para ser criado, então, esse terceiro gráfico e quando esse gráfico é criado aparece um menu com vários presets, né? Então, várias configurações nas quais a gente vai ter que mexer. Via de regra, essas configurações não são fixas ou não existe um protocolo para definido para de valores ou de configurações, tá? Normalmente o que eu sugiro é que vocês dependendo do animal ou do ambiente acústico ou da sua pergunta, vocês vasculhem um pouco a bibliografia e vejam quais parâmetros foram usados em outros estudos. Isso permite que vocês tenham no fim resultados que sejam comparáveis com aqueles que já existem na literatura, tá? Porque a caracterização de sons, a caracterização de propriedades espectrais desses sons varia de acordo com esses parâmetros, tá? Então, algumas medidas são influenciadas pela escolha de parâmetros diferentes aqui, tá? Então, a primeira configuração é a window type, tá? Esse type se refere a funções matemáticas que vão atenuar ondas que são adjacentes a uma célula de interesse, tá? No gráfico do espectrograma. O que isso quer dizer? O espectrograma, ele, na verdade, ele tem um... ele funciona como um grid, então ele tem divisões nos dois eixos, nos eixos de frequência e no eixo de tempo. Então, cada corzinha dessa, cada valor de cor nessa escala de cinza corresponde a um pontinho, tá? E esse pontinho, ele pode estar mais claro ou mais escuro. se ele está mais escuro significa que você tem uma alta amplitude, então uma onda muito alta, uma amplitude muito alta naquele valor de frequência. Se está mais claro é porque não tem uma amplitude aqui, então significa que essa área, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, é silenciosa enquanto essa área mais escura aqui tem um som nesse ponto de frequência, nesse valor de frequência. Então imagina sempre um espectrograma como um grid, tá? Então, para calcular o valor de amplitude desse grid, então quanto mais ou menos escuro é esse pontinho, o programa utiliza funções matemáticas que também consideram os valores laterais, tá? Os valores, aliás, inferiores e superiores no caso que a gente está falando de frequência. Então os valores das ondas adjacentes. Então, para evitar que os valores dessas, das células adjacentes influenciem demais a estimativa de amplitude da célula de interesse, essas funções vão atenuar essas ondas laterais para calcular o valor certinho de amplitude aqui. Isso a gente pode permitir também que haja mais ou menos sobreposição de valores de uma célula para células adjacentes. isso a gente configura aqui nessa função overlap, nessa opção overlap. Então, não existe um protocolo ou uma recomendação para qual dessas funções a gente deve usar. Então, o window type é baseado nessas funções matemáticas que tem nomes de acordo com a função. Por exemplo, para o meu grupo de estudo a gente usa sempre a função blackman. Então, eu faço isso porque na literatura várias pessoas utilizam a mesma função para análises bioacusas. Então, eu recomendo que vocês vasculhem a bibliografia e vejam qual função é mais utilizada para o organismo que vocês têm interesse. Outro preset importante, outra configuração importante é o tamanho da janela, o window size. O que o window size vai fazer? quanto maior essa janela, quanto maior a duração dessa janela, melhor vai ser a resolução espectral do seu gráfico. Porque mais medidas vão ser feitas dentro dessa janela. Mais medidas de amplitude de frequência vão ser feitas dentro dessa janela. Mas, a gente perde resolução temporal, claro, porque essa janela, à medida que ela vai se expandindo, isso significa que a cada quadradinho desse grid, dentro de cada célula desse grid, corresponde ao intervalo de tempo maior. Então, essas fronteiras entre diferentes medidas de duração do canto vão ficando mais nubladas. Então, quando a gente aumenta a resolução em tempo, a gente perde resolução do espectrograma, do espaço de frequência. E vice-versa. se vocês trabalham com sinais que são muito curtos de só alguns milissegundos, por exemplo, ou menos, a gente vai querer uma janela de tamanho muito pequena. Então, a gente vai querer, por exemplo, 20, aqui está em samples, a gente vai botar para milissegundos, que é uma medida mais inteligível para a gente. Então, a gente vai querer trabalhar com uma janela de 20 ou 10 milissegundos, por exemplo. Eu posso usar 10 milissegundos. As outras configurações são atualizadas automaticamente. Assim que você muda o valor do tamanho da janela, as outras configurações são alteradas. O overlap é justamente o quanto a gente quer que o valor da amplitude de frequência representado em uma célula leva em consideração os valores adjacentes. Eu normalmente uso um overlap de 80%. E o depth size é o valor de quantas medidas do oscilograma, então, da distribuição de amplitude no espaço de frequências, quantas medidas são feitas no intervalo dessa janela aqui. Então, em 10 milissegundos, quantas medidas de frequência, de amplitude de frequência vão ser feitas nesse intervalo. Então, aqui, quanto maior o valor, mais a resolução em frequência a gente vai ter para o nosso Power Spectrum. então, eu normalmente recomendo usar 2048 ou mais. Hoje em dia a gente consegue valores super altos aqui, então vai depender bastante também dos parâmetros que já foram usados em outros estudos. Eu costumo usar esse valor de 2048 que é suficiente para os organismos que eu trabalho. Feitas todas essas configurações, lembre sempre de dar um cliquezinho no mouse, às vezes você está mexendo no menu e se você não faz isso ele não computa o valor novo, mas feitas essas configurações a gente não precisa mexer em mais nada, só dar ok e é criado esse gráfico aqui. Tá bom? A gente vê que o espaço do programa ficou meio abarrotado da nossa tela, então o espectrograma como eu falei a gente não vai usar para nada, então a gente pode tirar ele daqui e a gente pode mexer um pouco, a gente não consegue entender melhor muito bem esse gráfico, a gente vê que tem picos aqui, tá? A gente pode mexer um pouquinho na escala dele, opa, deixa eu selecionar ele primeiro, pode mexer um pouquinho na escala dele para entender melhor a diferença entre os picos, tá? só para a gente ter uma ideia do que é representado no Power Spectrum, se vocês não lembram da aula teórica, mas eu vou tirar por enquanto esse waveform daqui, o oscilograma, só para vocês entenderem, quando eu começo a mexer aqui no espaço de frequência, que aqui a gente vê que esse eixo do espectrograma aqui em cima representa frequências, a variação em frequência. Esse eixo é tombado para o eixo X no Power Spectrum, tá? Então, o que eu estou vendo aqui é como a energia, aqui você tem um eixo Y que representa decibéis, então a intensidade do som, amplitude do som, então esse gráfico representa como a energia sonora está distribuída ao longo do espaço de frequências que agora está no eixo X e eu posso entender a correspondência entre esse gráfico de Power Spectrum e o espectrograma movendo a régua que está aqui escondidinha no eixo Y de intensidade. Quando eu movo essa régua ela vai passeando por valores do eixo de frequência, né? Então, a gente pode ver que a medida que eu mexo essa régua, a régua horizontal, que é equivalente a essa régua, a régua horizontal do gráfico do espectrograma ela vai se movendo também. Então, eu estou passeando por um relevo de intensidade sonora, tá? Então, eu já vejo que esse primeiro pico corresponde à frequência fundamental, né? Eu vou no gráfico superior e dou uma olhada onde está a régua lá e está ali na frequência fundamental. Eu continuo viajando por esse relevo de intensidade sonora e eu chego nesse pico mais alto que é a frequência dominante. Então, eu posso ver a correspondência entre a frequência dominante e o gráfico no espectrograma, né? Então, eu vejo que a frequência dominante realmente está nessa área mais escura, mais ou menos na metade dela. Então, eu posso caracterizar esse sinal sonoro de uma forma um pouco mais rígida ou um pouco mais criteriosa, tá? Do que pedir simplesmente para o programa calcular. Então, eu sei que aqui está a frequência dominante e eu quero saber então qual o limite inferior e superior dessa nota, né? Então, qual a frequência mais baixa e mais alta dessa nota. para eu fazer isso manualmente o que eu faço é selecionar os limites inferiores e superior da nota estabelecendo um intervalo de decibéis a partir da frequência do pico da frequência dominante, tá? Então, aqui é o pico da frequência dominante, é a frequência que soa com maior intensidade. E eu vou então com essa régua aqui de baixo até essa área do pico e eu estabeleço por exemplo que eu vou medir os limites da nota sempre 20 decibéis abaixo da frequência de pico, né? Ou do pico da frequência dominante. Então, a frequência dominante aqui tem o pico em 97 decibéis. Eu posso arrastar essa régua para 77 decibéis, no caso eu escolhi 20 decibéis, e eu crio uma segunda seleção aqui. Uma seleção 2 e clico Enter. Essa seleção tem a largura da interseção da régua. Essa interseção significa que você tem a frequência, a intensidade máxima da frequência dominante e você tem 20 decibéis abaixo, tá? Esse é o limite de 20 decibéis abaixo. Então, a gente já vê aqui no espectrograma que essa área é delimitada aqui representando essa seção 2. E a gente vê que os valores de low frequency e high frequency aqui na seção 2 são atualizados, tá? Então, a gente tem uma frequência mais baixa em 2.66 kHz e uma frequência mais alta em 2.15 kHz, tá? Essa é uma forma um pouco mais criteriosa, né, de fazer isso. Por quê? Porque se tiver algum ruído de fundo atrapalhando, eu garanto que ele não vai fazer parte da estimativa dos limites da nota, tá? Porque eu tô fazendo, eu tô olhando pro gráfico, então eu consigo ver se tem alguma coisa errada ou não, tá? Então, essa é uma forma bastante legal de fazer isso, que eu considero mais rígido. E também não importa se as gravações foram feitas em volumes diferentes, eu estabelecendo que eu vou fazer sempre essa medida 20 decibéis abaixo do pico da frequência dominante, eu padronizo esse método ou esse sistema pra todas as gravações, as gravações de todos os indivíduos que eu vou analisar. Então, eu tenho um sistema de medidas que é consistente independente de variação no volume da gravação, que, claro, vai afetar como a energia sonora está distribuída entre diferentes gravações, tá bom? Então, nesse caso, eu não tenho interesse na estimativa que é feita de forma automática pelo programa que corresponde a essas três variáveis, baseadas na distribuição da porcentagem de energia, mas eu tenho interesse nessas duas variáveis aqui, low frequency e high frequency. Elas se referem à mesma coisa, mas medidas de forma diferente, uma automatizada e a outra de forma mais manual. Se eu quisesse calcular a largura de banda, a bandwidth, a partir desses dois, dessas duas medidas, eu só precisaria subtrair a frequência mais baixa da frequência mais alta, que é exatamente o que faz essa função ou essa medida BW 90%. Eu só criaria, por exemplo, uma coluna nova no Excel e pediria para subtrair esse valor aqui, da low frequency e da high frequency e eu teria então uma estimativa de qual é essa largura de banda da nota. Tá bom? Então, eu posso fazer isso de forma sequencial, agora que vocês já entenderam a relação entre esses dois gráficos, eu vou esconder o espectrograma e pedir um para mostrar de novo o oscilograma. Como eu mostrei nas variáveis temporais, eu posso fazer medidas sequenciais, tá? Então eu posso criar uma terceira seleção que vai me mostrar só dados sobre o intervalo silencioso. Então, normalmente eu sugiro anotar o que tem em cada um dessas seleções, tá? Então a gente sabe que na 1 a gente tem, por exemplo, a duração do canto, tá? Então tem o delta time do canto. Só que a gente vai usar, na verdade, só para caracterizar esse canto, essa nota, a seção 2, porque a gente vai ter, além do delta time, os valores de frequência mais baixa e mais alta, tá? E também as estimativas de, se a gente quiser, as estimativas automatizadas aqui, como a gente já selecionou essas variáveis. Então eu vou e anoto, na seção 2, tem todas as informações necessárias para caracterizar essa primeira nota. Na seção 3, só existe um intervalo de silêncio, então não faz sentido eu pedir para criar um espectrograma com funções de, com caracter, e estimar características espectrais, né? É só silêncio, o silêncio, a gente não está interessado em características desse silêncio, só na duração. Então, o que eu tenho que procurar nessa seção 3, é o valor do delta time, que é esse aqui. Então eu anoto essas características e eu vou repetindo esses procedimentos. Então, eu crio a seleção 4, posso ajustar aqui ela, vou com a réguinha até o pico da frequência do obinante, que está em 98, então eu vou até 78 com a régua, decibéis, e crio uma nova seção, ENTER, uma seção 6 representando o intervalo silencioso, seção 7, novamente outra nota, então eu faço o mesmo procedimento, vejo qual é o pico da frequência dominante, está em 98, deixa eu ver, vamos botar 99, vai? Então vamos até 79, 79, 79, ENTER, então eu sei que na seção 8 tem todas as informações sobre variáveis temporais, espectrais dessa nota, e depois nós. Então eu tenho um sistema de obtenção de medidas que vai, varia de 3 em 3, ou vai se acumulando de 3 em 3, então eu sei que a cada 3 seleções que são parte dessa tabela, eu tenho os valores dessas variáveis para nota, e o valor de duração do intervalo silencioso, então isso eu posso interpretar depois a tabela quando ela for aberta em Excel, tá bom? Eu acho que essa aula ficou já longa, a gente pode continuar então na próxima aula, eu vou mostrar então como abrir essa tabela em Excel, só lembrando para salvar os valores dessa tabela eu vou em File, Save Selection Table As, e ele já cria o nome da tabela com o, utilizando o nome do arquivo de som, eu vou navegar aqui até a nossa pasta da aula, lembrando que eu já tenho uma tabela com esse nome que eu fiz na aula passada, mas eu vou substituir ela porque agora tem valores de variáveis espectrais, ele pergunta se eu quero substituir, ok. Tá bom pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês pratiquem e a gente fala um pouquinho mais sobre esse tipo de análise na aula que vem. que vem. Tchau. 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 Tchau.